Passo a passo! Duck and Roll, man! Let's rock! Salve, man! Bebendo Fanta, baile de... Gui, para de se cortar, velho. A vida é difícil para todo mundo. Mas, ó, você tem amigos, tá? Você tem amigos. Dá um consolo nele, né? Você tem amigos, tá? É, cada vez que eu ligo aqui, tá piorando, né, galera? Mas... Ó, galera, essa aqui é a minha mãe nos vídeos lá e tal, ó. Mamãe! Japonês! Oi! Tá tudo bem? Leva o guarda-chuva, viu, mãe? Eu tô lembrando... Ah, sabe? Esqueci, mano! Cadê o guarda-chuva, esse donce? Ah! Na árvore! 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 Vou deixar um link aí, ó, do vídeo que a gente fez aí, os caras aspanham a minha barba aí. Uma surpresinha! Vai ficar ativista! Ele não aspanha! Ele deixou a barba dele meio apalhada! Beleza! O Gui, ele foi tentar arrumar, né? Não, o Gui não! A Júlia! A Júlia, né? Foi tentar acertar, deixou aquele meio de rato aqui, meu! Ah, que delícia, cara! Pode falar a iguaria que você vai comer agora? Comer um calco, causando câncer no meu... Câncer na rolê? Câncer! O Thiago tá com dor de acordar, mano! Não! Não! Olha a tortura! Olha a tortura! Olha a tortura dos viciados! Olha a tortura! Não! Olha a tortura! Pera, vai sujar o seu prato! Pá! Você tá com medo? Vai, vem com medo! Caramba! Os fumantes, tudo! Os fumantes, tudo! Não corta, cara! Porque assim, você tá com medo! E aí, man? E aí, man? E aí, man? Come aí, cara! E aí, man? Vamo... Atacar! Você viu, galera? Já peguei o bro aí, ó! Um pouquinho de pimenta! Peguei a leve com ele. Deixa pimenta nessa porra, cara! Eita porra, o cheiro desse bagulho! Peguei a leve, hein! E aí Oh Que delícia, cara Pasa assim, passa assim, passa assim não pera a palha Pega, passa aí Hahahaha 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 Dá o zoom, dá o zoom Hahahaha 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 Tem que ser macho, hein Ó, esse cara não tá fazendo isso Hahahaha Hahahaha Inocente Hahahaha 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 Filmando? Hahahaha Devolver o desafio pra mim aqui ó Banho de pimenta na comida O azeite É Tem que ser macho, mano Hahahaha 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 Troca um beijão aqui Tem que ser macho, mano Hahahaha 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 Mano, esse japonês come essa porra todinha, velho Hahahaha Hahahaha Ou melhor pra o que eu fiz Hahahaha 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 Punha Terceiro mil Você é terceiro mil Punha Punha Hahahaha Esse aqui parece uma filmagem full hd e câmera lenta... carai câmera lenta... Hahahaha Maluco, olha... Deus, olha... Isso maluco tá até empinotizada, mano O que? Ai, eu sei quem é macho Essa vai pro canal, mano Ajuda aí, tem que ir pro canal, velho, sem saudade Rocky Roman, that's Rocky Hoje estamos aqui no Subway Com meu colega, amigo, brother, irmão Caco Ô Caco, eu vou fazer um meme com essa expressão que você fez aí, meu Pedimos um monstro aí, ó Trinta centímetros bem grande, hein, velho E aí, mano, mentindo Fica quieto, mano Fica quieto, galera A gente vai comer aqui, depois a gente vai dar um pulo lá no Gui Encontrar o pessoal Daqui a pouco eu ligo aí Rock'n'Roll, man Passo a passo Salve, galera Hoje é dia 2, 3 de janeiro de 2016 E o primeiro rolê de bike Salve, Akira Ô, Maiko, fala aí, mano Faz um resumão, um resumão, Akira Resumo, filha da puta entrou na frente, querendo me meter de mala E quem que se fudeu sou eu Mas tudo bem, tá inteiro, só os velhos ralados pra caralho, sabe? Tomei mais ou menos, peguei uma bicicleta sem freio agora Tá fudido Agora o nosso amigo 1% vai preparar o que aí? Vai preparar uma química do mal Não, o combustível O combustível aí, tá ligado, pra gente? Galera, daqui a pouco eu retorno aí pra vocês, hein? Rock'n'Roll, man Salve, salve, galera Agora estamos aqui no Minhocão Aqui é o Minhocão, né? Minhocão Centro da cidade, Minhocão Vaziozão, galera Vaziozão, ó Tudo nosso, tudo nosso Salve, Maiko Fala aí, man E aí? Não, o que é isso? E eu? E eu? Eu tô pedalando, me equilibrando e filmando Fala um pouco aí, mano Primeiro rolê do ano aí? Primeiro rolê do ano Vai vir... Eu quero falar coisa boa, ele só fala desgraça, meu Mas o rolê continua, né? É isso aí, mano, ó Tá guerreiro, tá guerreiro Deixa eu alcançar aqui o outro aqui, o maratonista aqui Salve, salve, Akira E aí, irmão? Como é que tá, mano? Tá meio enferrujado Tá meio enferrujado, aí Subiu uma ladeira Já tá... Problema de junta, né, meu? Problema de junta aí Junta tudo e... É isso aí, galera Olha, aqui é uma delícia andar, velho E hoje tá um clima excelente, né? Todo domingo fica fechado É... Só sábado ou domingo? Sábado à noite já fecha Sábado à noite já fecha, domingo Aí fica a dica aí, ó Se você quiser dar um rolezinho Chama uma galerinha aí, ó Muito gostoso, meu Sem contar que dá pra ver aí a paisagem Mas hoje também, meu Começo de ano, né? Tem quase ninguém nas ruas Só os doidos É, só os doidos, meu Galera, ali é o castelinho ali, ó Do outro lado ali, verde Pesquisa aí sobre o castelinho A história do castelinho Pesquisa aí, história sobre o castelinho Centro de São Paulo Uuuu Olha lá, olha o Marco ali O nosso amigo ali é meio medroso assim Esse negócio aí Pega o sal, pega o sal, Michael Eu cagasse Ai, caraca Galera, eu tô namorando todo mundo Ai, caraca Tô caindo também aqui Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% é vagabundo E aí, mano mendigo Fica quieto, mano É barba, carai Cadê a barba? Cadê a barba? Cadê a barba? Rock'n'roll, man Chegamos aqui na Paulista Chegamos aqui na Paulista Vamos ver aqui o endereço certinho A gente vai... O intuito agora é ir lá pro Beco do Batman Na Vila Madalena Salve Akira Ah, o Akira pressionando aí uma Blitz Blitz aí É, galera É isso aí Uma torre ali da hora, ó Tá me lembrando um pouco, velho Aquele trailer do Batman vs Superman, mano Que o Batman tá em cima de uma torre, assim Acho que é segurando um Sniper Da hora É isso aí, Augusta Augusta não, caramba Paulista Meia-noite e cinquenta e dois Salve Opa, esse rolê se resume a dor pra mim Tá doendo pra caralho No pain, no a can, man Aquele romando topete ali pra aparecer na filmagem Que eu vi Demorou, galera Daqui a pouco eu retorno aí Boa noite, galera Estamos aqui com o senhor Davi Davi Senhor Davi, a gente tá aqui perto da Paulista Eu cheguei na humildade aqui Você gosta de... Os policial tá enquadrando os carros ali Vem que os caras bebeu pinga aí na humildade E tá fazendo bafo Ah, e eu te pergunto O que que vai dar nisso, Davi? Ah, o que que vai dar nisso aí? Que... Que ele pegar o carro vai pro pátio Ele vai ter que pagar a multa do carro Quem não pagar o carro vai ficar no pátio Davi, Davi, o que que você tá achando do aumento do transporte nesse ano de 2016? Não A Dilma tá roubando muito Tem que abaixar o transporte A condução 3,50 Tem que abaixar pra 2,50 Agora vai pra 3,80 Tem que abaixar pra 2,50 O que é isso? Vamos lá Não, Davi, fala aí alguma mensagem pro pessoal aí Vamos amanhã Faz alguma mensagem pro pessoal aí Ô, família A condução vai aumentar pra 3,80 Tem que abaixar pelo menos pra 2,50 2,50, né galera? Poxa Ô, Dilma Ô, Dilma Ô, Dilma Me, me Passo a passo Passo A passo Valeu, Davi O que é isso? 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 A língua tá torta Eu mirei pra ele aqui Ele fez assim, ó É A bafada Deu uma timidez da porra agora, hein meu Vixe, vários memes, mano E agora, bater uma Fazer uma farofada aqui, né velho Fazer uma farofada Eu vou chegar bem perto, né Eu vou filmar Ô, Akira O que é isso daqui, Akira? O que é aquilo ali, Akira? É coação de queijo e pão de batata Pão de batata Não, hoje é fim de sábado e começo de domingo Tá foda hoje É Foda Galera, a gente vai se alimentar, vai carregar aí, ó Vai carregar, beber, comer e depois ir pra... Beber aqui do Batman Beber aqui do Batman Let's Rock, man Salve, galera Akira, faz a denúncia aí Denúncia agora, pão de batata do Extra, ó Tá escrito pão de batata Tá nesse aqui, ó Pão de batata E não tem batata E pelo que a gente conhece, pão de batata Tem um creminho de batata dentro do... Do pão, né? Cadê a batata? É tristeza Ô, Mago Cadê a batata? Hashtag Cadê a batata É tipo... It's been a long day Rock and roll, man Acabamos de fazer um ranch ali no mercado Agora pegar a ciclovia aqui vazia na Avenida Paulista E se bora até o finalzinho dela Depois de ser sentido Vila Madalena Rock and roll, man Acabamos de sair do beco do Batman Eu só não filmei lá, galera Que tava muito escuro, né? Beco, tal Escuridão Mas a gente vai... A gente ficou de voltar De dia Aí eu faço aquela filmagem marota Mas assim, tem uns grafites muito loucos lá Dá pra fazer um ensaio legal Vou levar umas duas garotas aí, ó Vamos ver, hein? Vamos ver, o barato vai ser louco, hein? Agora a gente tá... Já que a gente tava perto A gente vai dar um pulinho naquela praça Por do sol Fucking roll, man Tá meio escuro aí, galera Mas vamos aí, né? Só ver, o Michael, estamos aonde? Praça por do sol Para ver... O nascer do sol Não, pra ver o pôr da lua, né? O pôr da lua Como o Michael diria A gente vê o pôr da lua, né? Tá tudo nublado nela, ainda tá nada É verdade Mesmo se tivesse o pôr da lua Não, quer dizer Mesmo se tivesse a lua aí Não ia dar pra ver ela Quer dizer, mesmo se... Ela tá aí Então, isso que eu ia falar Quer dizer, mesmo se ela tivesse aí, não Ela tá aí É que ela tá escondida, né? Falar a verdade Tímida, né? É Galera, outro pico aqui muito legal, ó Fica aqui em região de Pinheiros aí Pesquisa aí, ó Praça por do sol É, mais ou menos assim O pôr do sol tá sendo umas 5, 5 e meia Por aí, mais ou menos Porque é horário de verão Então, pesquisa aí direitinho Quando é o... Que horas exatamente é o pôr do sol Vem aqui na praça do pôr do sol, meu Porque sempre tem uma galera aí, meu É show Barata é show Tá passando aquela luz de balada aqui, ó Perdeu o desfoque, ó Tá passando aquela luz de balada, assim Nossa Tá focando legal Tá muito longe Tá muito longe Qual que é o zoom na lua? Zoom na lua Vou dar um zoom aqui no... Ih Ai Tô namorando todo mundo De novo, só canta essa música Eu, né? Você tava cantando até agora Já deve Ele tava cantando é baile de favela Nossa, melhor Chega, né? Chega, cortou... Saiu do ar Olá, Tupini Pra ninguém botar defeito, hein, velho Caraca Agora vamos sentido Sentido Vergueiro Deu um download ali do Michael, velho Você tira o vergueiro ali Vamos ver se lá tem uma ciclovia Tem uma ciclovia, seu Michael? Tem uma ciclovia Você aparece no próximo Vamos que vamos Devolta Num theo Seja Jove Clédia Jove Seja Siv Seja Seja